Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Hoje vamos responder uma questão do concurso de professor da Bahia do ano de 2018. Pois bem, então a questão de número 10 diz o seguinte. O uso da noção de protagonismo juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino médio brasileiro em décadas recentes pode ser compreendida como Alternativa A. Inserção qualificada de estudantes em fóruns escolares de decisão, como a APM B. Encenação de estudantes como atores centrais em práticas culturais multivariadas C. Participação ativa dos estudantes na dinâmica social da unidade escolar e de seu entorno D. Representação de alunos e alunas da educação básica nas dinâmicas dos grupos de ensino-aprendizagem E. Agitação moralmente orientada de estudantes da educação básica nos espaços informais da unidade escolar Pois bem, pessoal, pausem o vídeo, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta Pois bem, a alternativa correta é a letra C Participação ativa dos estudantes na dinâmica social da unidade escolar e de seu entorno Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, pessoal, o que a BMCC fala sobre o ensino médio Na questão das juventudes, né? Então significa, portanto, entender as culturas juvenis e sua singularidade Significa não apenas compreendê-las como diversas e dinâmicas Como também reconhecer os jovens como participantes ativos das sociedades nas quais estão inseridos Sociedades essas também estão dinâmicas e diversas Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que Acolha as diversidades, promovendo de modo intencional e permanente o respeito à pessoa humana e a seus direitos E mais, que garanta aos estudantes ser protagonistas de seu próprio processo de escolarização Reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem Significa, nesse sentido, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias Permita-lhes definir seu projeto de vida Tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho Como também no que concerne as escolhas de estilo de vida, saudáveis, sustentáveis e éticos Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis Cabe às escolas de ensino médio proporcionar experiências e processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias Para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios, da contemporaneidade Sejam sociais, econômicos e ambientais E a tomada de decisões éticas e fundamentadas O mundo deve-lhes ser apresentado no campo aberto para investigação e intervenção Quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais De modo que sintam-se estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores E que se refletem nos contextos atuais, abrindo-se criativamente para o novo Então, pessoal, em linhas gerais, é uma participação ativa dos estudantes na dinâmica social Da unidade escolar e de seu entorno E ainda, pessoal, fui buscar a LDB, uma atualização do novo ensino médio Lá dentro do artigo 35, no parágrafo 7º, fala o seguinte Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno De maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida E sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais Essa é uma atualização do novo ensino médio também Pois bem, pessoal, então gabarito, letra C Essa é a minha colaboração de hoje Um abraço, até a próxima